Mineiro News chegando com mais um vídeo para você. E hoje vamos falar da cantora Amanda Vanessa que recebeu alta após 642 dias internada. Mas antes já deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que você achou. A cantora gospel Amanda Vanessa recebeu alta do Real Hospital Português em Recife após permanecer internada por 642 dias. A artista sofreu um grave acidente de carro em 4 de janeiro de 2021 na região de Rio Formoso, localizada na zona da Mata do Estado. A informação foi inicialmente divulgada pelos familiares em postagens nas redes sociais neste sábado, dia 8. Felizes com a notícia, os familiares de Amanda Vanessa comemoraram a alta hospitalar. De acordo com a publicação, a cantora segue para uma clínica de recuperação onde dará prosseguimento ao seu tratamento, tendo em vista as sequelas deixadas pelo acidente. Ainda temos um longo caminho a percorrer? Sim. Mas quem começou a boa obra é fiel para cumpri-la, diz um dos trechos da publicação, acompanhada por uma foto sorridente de Amanda Vanessa. Além da cantora gospel, outras três pessoas também estavam no veículo no momento do acidente. A filha Mel, de 6 anos, foi socorrida às pressas e passou por uma cirurgia. A amiga Jussara Pimentel também se recuperou, ao passo que o pai da artista sofreu ferimentos leves e não precisou ser internado. Durante a internação, o marido da cantora, Dobson Santos, vinha informando aos fãs sobre o andamento do processo de recuperação, demonstrando sempre otimismo com a alta hospitalar. A cantora gospel conduzia o veículo na rodovia P60, nas proximidades da cidade de Rio Formoso, quando colidiu contra um caminhão. Com a força do impacto, o automóvel ficou completamente destruído. De acordo com um laudo pericial, o veículo estava a cerca de 130 km por hora no instante da batida. O inquérito policial foi enviado ao Ministério Público de Pernambuco sem o apontamento de um culpado pelo acidente. Depois, o Tribunal de Justiça de Pernambuco julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, considerando que a batida ocorreu por culpa exclusiva da vítima. E aqui fica mais um vídeo do Mineiro News. Muito obrigado, te espero no próximo, até lá!